E agora, Tiago Berrache. Tiago, boa tarde. Denise, boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. A gente fala agora sobre a Lava Jato. O Ministério Público Federal denunciou hoje o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, que, se condenado, poderá ficar 25 anos preso. Pelo menos é o que está na teoria, né? É o que ele pode ficar, caso seja condenado. Ele está detido desde o fim de julho, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Cobra. A 42ª fase da Lava Jato. O executivo teria recebido R$ 3 milhões da Aldebrecht e acusado de corrupção passiva, lavagem de capital, organização criminosa e obstrução. Aldemir Bendini tentou justificar a entrada de dinheiro como sendo serviço prestado por uma consultoria. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras chegou a recolher impostos para dissimular a origem dos valores. O procurador, Ataíde Ribeiro Costa, explica que o objetivo dele era facilitar a vida da Aldebrecht. Esses elementos de prova são fortes em demonstrar que Bendini, enquanto presidente da Petrobras, efetuou diligências na Petrobras, atuou em favor da Petrobras e recebeu propina quando estava na Petrobras para favorecer a vida de Aldebrecht na Petrobras. Isso é muito importante porque revela o motivo da atuação de Aldemir Bendini e o exercício da sua função de presidente da Petrobras para amelhar propinas e favorecer o grupo empresarial Aldebrecht. Condenado por os crimes objetivos dessa denúncia, estima-se que a pena de Aldemir Bendini gira em torno de 25 anos de prisão. De acordo com Ataíde Ribeiro, Aldemir Bendini começou a negociar com Aldebrecht ao saber que iria para... iria do Banco do Brasil, na verdade, ele estava no Banco do Brasil, mas assim que soube que ele iria para a Petrobras, aí ele começou já a fazer as negociações com Aldebrecht. E, Denise, caso a denúncia seja aceita pelo juiz Sérgio Moro, o ex-executivo vai passar a ser réu. Ele e mais cinco pessoas estão envolvidas e podem ser condenadas de acordo com o Ministério Público. Os irmãos André Gustavo Vieira da Silva e Antônio Carlos Vieira da Silva Jr. são suspeitos de operar os repasses e lavar o dinheiro da propina. É muita coisa, né, Denise? É, o Tiago, como o Zé Maria falava, essa questão de que está difícil a área política, agora o Bendini é um exemplo total de falta de noção de ética do político, né, porque ele já foi para a Petrobras em pleno período, em pleno período de investigação, mas já preparado para dar continuidade ao esquema de corrupção, não é? Então, se imaginava que ele ia lá para reorganizar a Petrobras, para fazer alguma coisa mais produtiva e não, né? E a situação dele na justiça agora fica muito mais complicada, até em função disso. Fica mais complicada e ele dificilmente vai sair, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos é essa a expectativa. Denise, ainda falando sobre a Lava Jato, durante essa entrevista que os procuradores detalharam o esquema de Aldemir Bendini, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima também saiu hoje em defesa do pedido de suspeição de Gilmar Mendes. O chefe do Ministério Público, Rodrigo Janot, avalia que o ministro não poderia julgar os investigados da Operação Ponto Final. O integrante do Supremo Tribunal Federal determinou a soltura do empresário do setor de transportes do Rio de Janeiro, Jacob Barata, conhecido como rei do ônibus. Gilmar Mendes é padrinho de casamento da filha do investigado, e as decisões tomadas por ele deveriam ser anuladas na análise do Ministério Público. O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima também entende a necessidade do pedido de suspeição. Nós, como membros do MPF e até como cidadãos, entendemos que a posição do procurador-geral da República impedir o reconhecimento da suspeição do ministro Gilmar é a mais acertada pelas evidentes ligações que Gilmar e seus familiares têm objetiva e subjetivamente com o empresário que foi preso. O Denis, em meio à pressão do Ministério Público, Gilmar Mendes negou a falta de imparcialidade após conceder dois habeas corpus em favor do empresário. E nesta terça-feira, o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima fez críticas à proposta de reforma política que está em debate no Congresso Nacional. A Lava Jato mostrou que a política no Brasil é muito cara, e por isso partidos e políticos buscam fontes ilegais de financiamento. Entretanto, nós estamos vendo uma movimentação no Congresso Nacional que nada tem a ver com a solução desses problemas. Na verdade, o que o Congresso Nacional está fazendo é tentar salvar o mesmo mecanismo de eleições extremamente caras, de marketing político, de programas de televisão extremamente dispendiosos. Eles não estão propondo nenhuma reforma específica que combata essa onerosidade das campanhas políticas. O procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, Denise, afirma que é justamente o distritão a forma mais cara de se fazer política. Pelo modelo, são eleitos, no caso do mandato legislativo, os candidatos com o maior número de votos se levarem em conta a escolha no partido ou na coligação. São os políticos mais conhecidos e que têm a máquina na mão. E com certeza a campanha é muito mais cara. E ele fez essa observação no evento Mitos e Fatos da Jovem Pan, Justiça Brasileira, uma preocupação muito grande com a manutenção do mesmo esquema político, com essa política viciada que levou a todo esse esquema de corrupção no país, retrocessos em relação ao Lava Jato. A gente percebe que todos eles que participam desse processo, que estão lutando para pegar mesmo a corrupção, para punir os culpados, os responsáveis, eles têm muito medo de um retrocesso. Tem medo. E o Congresso não cai a ficha do Congresso. Não, ele não dá uma resposta para a sociedade. O Congresso não percebe que o Brasil está mudando e precisa mudar. Agora eu espero que mude mesmo 2018 nas urnas, né, Tiago? É isso que a gente espera, porque muita gente reclama e lá na hora... O troco é na urna, né? Vota no mesmo de sempre, fala, ah, ele é mais conhecido, ou então vai para uma outra maluquice, tentando uma mudança radical, que nem sempre é a melhor solução, né? É, vai atrás da vida de quem você pretende votar, anota no papel em quem você votou para não esquecer, se alguém te perguntar, em quem você votou na eleição de 2012, 2014... É, vai fazendo a lista agora dos envolvidos e corrupção, que é difícil acompanhar. É difícil. Quem está em uma operação, quem está em outra, quem já desviou dinheiro, é difícil. É isso aí. É isso aí.